O casal mais rápido Gugu vai anunciar agora O casal mais rápido Com tempo de 9 minutos Os bastidores do Power Couple Brasil Tati Minerato e Marcelo estão na final do Power Couple Brasil Eles vão para a votação E levaram o maior tempo, o melhor tempo Tati Minerato com certeza na final A felicidade deles é os bastidores aqui Na final do Power Couple Brasil Inscreva-se no canal e acompanhe as nossas atualizações Daqui a pouco tem muito mais